Por causa da pandemia, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, prorrogou o prazo dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil nesse primeiro semestre de 2020. Agora, os estudantes terão até o dia 31 de julho para formalização do financiamento junto ao FIES dos contratos referentes ao primeiro semestre, que estão vencidos até essa data. A portaria de prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira.